Os anjos cantam no céu, louvores mil a porfinhas Cantemos também na terra as grandezas de Maria Cantemos também na terra as grandezas de Maria Possamos todos no céu um dia, cantar louvores a Virgem Maria Possamos todos no céu um dia, cantar louvores a Virgem Maria Nem um lapel, nem de leve manchar jamais poderia Aquela que nós saudamos, Mãe de Deus, Virgem Maria Possamos todos no céu um dia, cantar louvores a Virgem Maria Possamos todos no céu um dia, cantar louvores a Virgem Maria Possamos todos no céu um dia, cantar louvores a Virgem Maria Possamos todos no céu um dia, cantar louvores a Virgem Maria Possamos todos no céu, cantar louvores a Virgem Maria Neuro que é oém? Por um tempo semindúral, cantar louvores a Virgem Maria